A prisão dos suspeitos não alivia a dor da família que ainda tem uma pergunta. Onde está o corpo de Lílian de Oliveira, de 40 anos? A resposta daria um ponto final nessa história marcada por sentimentos, como revolta e ciúmes que não justificam o desaparecimento da vítima. Esta é a última imagem da dona de casa com vida. No dia 13 de fevereiro deste ano, ela desembarca no aeroporto depois de voltar da Colômbia. Em seguida, pega carona neste carro para mais uma viagem. Desta vez, sem volta. O motorista foi identificado como Ronaldo Rodrigues Ferreira, conhecido da vítima que pode ter sido o autor do assassinato. Mas antes desse encontro, ele teria tentado executar o crime. O advogado contou que Ronaldo tinha sido encarregado de matar Lília, mas não teve coragem. Realmente esteve na Colômbia amando do seu Juscelino. E ele foi para acertar uma dívida que ele tinha com o Juscelino de aproximadamente 20 mil reais. E para sanar esse débito, ele recebeu a incumbência de executar a Lília lá na Colômbia. Porém, ele esteve na Colômbia e desistiu. De cabelos aspados, Ronaldo foi ouvido pela segunda vez desde que foi preso no começo do mês, na Delegacia de Investigações Criminais. Confessou que o mandante do crime seria Juscelino Pinto Fonseca, um empresário da cidade de Pires do Rio, que também está preso na Delegacia de Capturas. Ele chegou a contar à polícia que o corpo da dona de casa teria sido jogado no Rio, mas não detalhou o lugar. Mas Ronaldo contou outra versão para o caso. O Ronaldo deu a carona e não teve coragem novamente de executar a Lília. Em seguida, ele levou a Lília para o laticínio do Juscelino, em Santa Cruz, aproximadamente 20 quilômetros de Pires do Rio, e entregou a Lília viva para o Juscelino. Deu uma marretada na Lília, depois a jogou na caldeira. Uma mulher que, segundo o delegado, é prima de Juscelino, também chegou a ser presa em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo, mas foi liberada. A polícia não informou se ela tem alguma relação com o crime. O advogado de Juscelino esteve na Delegacia para falar com o cliente, mas não quis dar entrevista. Os advogados do Sr. Juscelino estevem aqui na Delegacia no domingo passado para pressionar o Ronaldo a desistir da defesa que eu havia patrocinado, para passar a defesa para o escritório do Juscelino, sobre o atrativo de que a família do Juscelino estaria protegida durante o curso do processo. E a suspeita é de que, como o Juscelino é uma pessoa de posse, o Ronaldo poderia ter sido uma peça a ser utilizada pela defesa do Juscelino para imputar toda a culpabilidade no Ronaldo.